Galera, segura aí que hoje a notícia é bombástica. A Epic se pronunciou pela primeira vez sobre o retorno do Travis Scott na loja. É, cara, e deu até uma certa tretinha entre o perfil oficial do Fortnite no Twitter com um China BR, né? Um leaker muito famoso da comunidade. A gente vai entender essa história toda, mano. Eu só peço você pra continuar utilizando o código Universo DS se você gosta desse canal. Não se esqueça de deixar o like aí também, velho. Essas coisas ajudam demais. Vamos lá, cara. Lá em 2020, durante a temporada 2 do capítulo 2, nós tivemos o nosso segundo evento musical acontecendo no Fortnite. O evento Astronomical foi um sucesso total. Na época não se falava em outra coisa. O Fortnite bateu o recorde de jogadores simultâneos durante esse evento. E até hoje, pra muitos, esse é o melhor evento de Fortnite de todos os tempos. Se ele é o melhor, eu não sei, cara. Mas que ele é icônico, que ele é memorável, mano. Isso eu não tenho dúvida. Uma outra coisa memorável também são as skins e os demais cosméticos. Principalmente pelo fato de que tudo isso ficou raro, mano. Esses itens se tornaram raros. Isso porque nenhum deles, nem a skin do Travis, nem a skin do Astrojack, nenhum desses itens jamais voltou ao jogo. Mano, eu tenho certeza que se muita gente soubesse disso na época, teria comprado a skin. Eu, inclusive, não comprei. Eu tinha V-Bunk na época. Eu assisti o evento. Inclusive, eu tenho a Asa Delta que nós recebemos de graça. Tenho o Gesso também. Mas a skin eu não peguei, mano, né? Esse é um dos maiores arrependimentos que eu tenho no Fortnite. E por que as skins nunca mais voltaram, né? Por que não tivemos mais os itens do Travis Scott na loja? Essa é a questão, mano. Nunca tivemos uma resposta oficial. Nem a Epic, nem ninguém nunca se posicionou sobre o caso. As skins simplesmente nunca mais voltaram. E aí, é claro, começaram a surgir teorias, né? Existem duas teorias que podem explicar por que o Travis nunca mais voltou pra loja. A primeira possibilidade, mano, né? Que pra mim já faz um baita sentido é... O Travis Scott é um cantor que preza muito pela exclusividade. A galera que acompanha a carreira dele vai poder falar melhor do que eu. Mas, basicamente, muita gente concorda que tornar a skin rara... Não trazer nenhum desses itens de novo na loja... E deixar que todos eles sejam exclusivos apenas pra quem aproveitou aquele momento assistindo o show... Isso é bem a cara do Travis, mano, né? É muito do feitio dele fazer coisas do tipo. Por um lado, eu acho da hora, né? Eu acho que isso faz um baita sentido. Mas, por outro lado, velho, né? Eu acho que perde um pouco do sentido quando você não avisa que esse item é exclusivo. Inclusive, financeiramente, eu tenho certeza que as skins, os itens, teriam vendido bem mais... Se a galera soubesse que essas coisas não voltariam na loja depois. Então, se realmente existe essa exclusividade por parte do Travis Scott... Eu realmente não consigo enxergar por que não falar sobre isso, né? Por que não deixar isso explícito? Uma outra teoria, mano, né? Que também faz muito sentido, né? Que também ficou muito popular. Em relação com algumas coisas conturbadas que aconteceram na carreira do Travis, mano. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes. Mas, basicamente, aí, ele sofreu um cancelamento muito bruto por causa de um acidente que aconteceu no seu show. Algumas pessoas vieram a óbito durante esse show, infelizmente. E muita gente culpou o cantor por essas tragédias, mano. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes. Mas isso é real e isso aconteceu. E como a Epic, geralmente, não gosta de se envolver em assuntos polêmicos... Estando certo ou errado, o Travis ficou com a imagem queimada. Então, exatamente por isso, eles decidiram não trazer mais os itens do Travis na loja de itens. Mas agora, pela primeira vez, a Epic tocou nesse assunto. Um leaker muito famoso, mano, né? Provavelmente você conhece. ChinaBR. Tweetou alguns comentários sobre esse assunto, feito por Tim Sweeney. Esse cara não é ninguém, não, cara, né? Ele é só um CEO da Epic. E ele comentou essas coisas no YouTube, no chat de uma transmissão ao vivo da Epic. Nesses comentários, basicamente, o Tim afirmou, velho, né? Que a skin do Travis Scott nunca mais irá voltar. E é justamente aqui que veio a surpresa. O perfil oficial do Fortnite respondeu, mano. Diretamente no tweet do ChinaBR. Basicamente, eles responderam o seguinte. Esses comentários foram feitos de uma conta falsa. E estamos trabalhando com o YouTube pra removê-los. Não compartilhamos planos futuros quando se trata da loja de itens. E é agora que vem a tretinha. Depois disso, o ChinaBR apagou o Twitter. E logo em seguida, ele retweetou a resposta do Fortnite. E deu uma alfinetadinha, cara. Se liga. Parece que os comentários de Travis Scott por Tim Sweeney foram realmente postados por um imitador. Isso levanta a questão de por que a conta foi posteriormente promovida à moderadora no bate-papo oficial da transmissão ao vivo. É, mas de qualquer maneira, obrigado a Epic Games pelo esclarecimento. O que aconteceu, mano? Será que o CEO falou o que não devia, né? E aí a Epic voltou atrás? Ou será que nem eles sabem identificar quais são as contas oficiais? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, cara, né? Vamos analisar. O que significa tudo isso, né? O que significa essa resposta do Fortnite? O Travis vai voltar? Não vai, né? Qual que é a condição, afinal? Se a gente analisar o que tá escrito aqui, né? Se a gente analisar essa resposta do Fortnite, eles não disseram que o Travis pode voltar. Eles disseram que eles não compartilham planos futuros sobre a loja. Seja a resposta positiva ou negativa, o que eles falaram aqui é que eles não falam sobre isso. Eles não revelam essas coisas. Então, pelo contexto aqui, pode-se dizer que a gente ficou na mesma. Mas talvez não seja bem assim, cara. Vamos pensar. Se realmente o Travis nunca mais vai voltar. Se realmente não existe essa possibilidade. Pra que que o Fortnite teria a necessidade de vir aqui desmentir esse post, mano? Me responda, pra que? Se isso aqui não é uma desinformação, então por que desmentir? Por que que o Fortnite não quer que a gente acredita que essa possibilidade não existe? Por que que eles preferem deixar isso em aberto? Na minha cabeça, mano, só pode significar que é porque existe uma chance. Faz sentido pra vocês eles chegarem? Não, gente. Não é que o Travis não vai voltar. É que na verdade ele não vai voltar, só que a gente não quer falar isso. Essa resposta faz sentido pra vocês? Ainda mais falando de um assunto que desde sempre, velho, né? Geral concorda que ele não vai voltar. Geral já está conformado quanto a isso. Então por que do nada levantar a esperança, velho, né? Por que do nada desmentir algo que há anos a gente já acredita? Tem coisa aí, mano. A minha aposta é que sim. Um dia ele volta. Vai ser agora, cara, né? Vai ser esse ano? Vai ser daqui cinco anos? Isso eu não sei, velho, né? Pode demorar. Talvez seja essa a questão, né? Talvez a Epic está esperando abaixar um pouco a poeira. Eu não sei, cara. Mas na minha opinião, eu acho que o Fortnite não se posicionaria se realmente não houvesse uma mínima chance disso acontecer. Mas isso aqui, galera, é apenas a minha opinião. A verdade mesmo ninguém sabe, velho, né? Se não, se eu soubesse, eu estaria aqui dando notícia. Eu não estaria dando a minha opinião. A verdade é que a gente não sabe nem por que o Travis não voltou até hoje. A gente só teoriza, mano. E eu quero ver agora qual que é a sua opinião. Qual que é a sua teoria sobre tudo que está acontecendo. Você interpreta essas informações aqui dessa forma? Comenta aí. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. E eu te espero. Mais uma vez, eu agradeço por ter assistido até o final. Galera, só forçamos um sempre. E eu fui. Valeu!